Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Hugo Soares, o Sr. Deputado ficou baralhado com a minha declaração política e posso tentar ainda assim clarificar, posso aprofundar algumas das questões para acabar com a baralhação. Ó Sr. Deputado, vamos lá ver uma coisa. Eu vou começar por repetir aquilo que já tinha dito ao Sr. Deputado João Almeida. O que está em causa é a natureza da política do Governo. O que está em causa são os interesses que servem a esta política do Governo e aqueles que prejudica. E Sr. Deputado, o Sr. Deputado, na sua pergunta, não sei se deu conta, mas acabou por ser enredado na sua própria ideia. O Sr. Deputado fala da coragem do Governo e da maioria em promover a criação de comissões de inquérito sobre esta questão do swap. Ó Sr. Deputado, qual foi a solução para estes contratos que os senhores já encontraram? É que repara uma coisa. Há os doentes, os senhores disseram assim, nós não temos dinheiro, temos que vos cortar nos transportes. E cortaram. Há os estudantes que disseram, nós não temos dinheiro e portanto temos que vos cortar na ação social escolar, temos que cortar no financiamento das instituições, temos que aumentar as propinas. E cortaram. cortaram no passo social aos jovens. Cortaram nos apoios aos micro, pequenos e médios empresários. Se o país está numa situação difícil, temos que cortar nos apoios aos pequenos e médios empresários. Cortaram nos salários dos funcionários públicos e nas pensões, Sr. Deputado, dizendo que não havia dinheiro. Eu gostava de saber a quantos bancos é que os senhores já disseram não temos dinheiro para pagar contrato de swap. A quantos, Sr. Deputado? A quantos? A zero, Sr. Deputado. E sabe porquê? Porque é essa a vossa natureza. É essa a natureza da vossa política. É servir a banca e os interesses financeiros, prejudicando o povo se for preciso. Sr. Deputado, a natureza da política do Governo que o senhor apoia, e não é por desconhecimento, porque o Sr. Deputado sabe bem o que faz, cada vez que vota aqui um orçamento de Estado, cada vez que vota uma medida do Governo, o Sr. Deputado sabe bem o que está a fazer. E sabe que com as medidas que aqui decide, e com as medidas que aqui aprova, está a prejudicar a imensa maioria do povo português para beneficiar meia dúzia de interesses económicos. E o Sr. Deputado há de dizer-me, Sr. Deputado, como é que é possível um Governo que tenha coragem de dizer a 30 mil funcionários públicos que vão ter que encontrar o olho da rua porque vão ser despedidos, como é que um Governo que tem coragem com estes funcionários públicos não tem a mesma coragem para dizer o mesmo aos administradores que têm envolvido nos contratos de swap? E não tem sequer coragem de promover a responsabilização daqueles administradores por aquilo que fizeram, Sr. Deputado. Porque mesmo assim o despedimento é um presente que os senhores lhes oferecem. Eles têm é que ser julgados e responsabilizados pelo que fizeram. Sr. Deputado, estamos a falar de contratos que significam um terço do déficit do Orçamento de Estado. O Sr. Deputado, sexta-feira, amanhã, vai votar nesta Assembleia da República um orçamento ratificativo que prevê 8,9 mil milhões de euros de déficit no Orçamento de Estado. Estes contratos significam 3 mil milhões, um terço desse déficit do Orçamento de Estado. Eu pergunto, Sr. Deputado, se o Sr. Deputado fica bem com a sua consciência e, sobretudo, se acha que fica bem à face dos portugueses por apoiar, por manter contratos desta natureza que arruinam o país, que arruinam a economia nacional, que arruinam as condições de vida das pessoas, porque há boleia destes contratos. É isso que os senhores estão a fazer. Os senhores estão a conduzir o país para uma situação ingovernável do ponto de vista económico e social. E vou concluir, Sr. Presidente, este ponto de ingovernabilidade económica e social só pode ter uma resposta política. E essa resposta política é a demissão do Governo, é a dissolução da Assembleia e é a convocação de eleições. E é por isso que o Pense em Pense vai continuar a bater.